Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui vocês podem ver, eu tô trazendo mais um episódio aí da série Stroiter jogando. Mano, eu fiz o vídeo de Slender e eu coloquei o título Stroiter jogando Slender. E cara, teve um inscrito lá que deu a ideia. Mano, porque você não faz a série Stroiter jogando e coloca o nome do game na frente. Beleza, mano. Foi uma ideia boa, tá ligado? E eu vou dar início aqui a ela. Já dei início com o do Slender. Agora, mano, vou continuar aí com Cat Mario. Muita gente me pediu esse jogo. Eu, mano, Cat Mario é Mario com gato e zoado. Pronto, você, aqui, pelo que eu vi no jogo, você vai passar raiva, tá ligado? No Stroiter jogando Slender foi medo. Aqui pelo menos eu vou ter raiva. É um negócio melhor que eu particularmente acho. Beleza, mano. Vamos lá jogar. Rapaziada, eu não sei se a qualidade do vídeo vai ficar muito boa, porque eu tô gravando, tô usando outro gravador. E, cara, a resolução do game é bem pequena. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui. O bagulho já tá vindo aqui. Negócio de mais tranquilo, ó. Vamos, vamos. A gente mata os bichinhos, tá de boa. Vamos tirar... Tá louco, mano. Já começou, começou. Pera aí, deixa eu chegar aqui. Não, pera aí, eu tô errando até o canto e pular, maluco. Pera aí, pera aí. Ah, mas, mas... Eu pulo, o negócio sobe, eu pulo de cima, o negócio não desce. Como é isso, mano? Vai pra lá, meu irmão. Deixa eu ver isso aqui. Olha, sai, pera aí. Eu vou cagando aqui. Meu irmão, pera aí, véi. Sério mesmo, meu irmão. Sério, sério, sério. O negócio mata o cara, véi. Vai te lascar, maluco. Eu não vou pegar... Eu não vou nem bater mal, hein. Vamos cagar isso aqui, ó. Não, agora é possível que esse não aumente, véi. Isso é outra coisa. Tô com medo de pegar, véi. Não, vou pegar. Tá, beleza. Ok, mano. O cara virou o rucalinha e tô pra dentro do chão. Não, sério. Não, vai pra lá, moleque. Sério mesmo. Eu não vou mais nem trocar nesse negócio aqui. Vou... Eu não vou mais por aqui, não. Eu vou bater... Eu vou coisar nos outros aqui. Olha, mano. Só... Eu já perdi duas vidas só pra passar desse... Fome. Eu pensei que a moeda ia me atingir, mano. Eu pensei que a moeda ia me atingir. Foi aquilo, mano. Aquele dali tentou me acertar. O quê? Tá me zoando, né? Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Entra aqui, não. Beleza. Pera aí, o quê? Vai outra moeda daquela? Vai, não. Não. Vamos entrar aqui. Entra, mano. Vamos ver o quê? O louco tá tremendo aí. O que é isso aí, rapaz? Não. Não. Não, de boa. De boa. Eu entro dentro do cano, o canto sai voando. Não, ok, mano. Tudo beleza, moleque. Eu entro dentro do cano, o canto sai voando, mano. Ô, meu Deus. Ô, lógico que eu... Feito desse jogo. Ainda agora, né? Quando eu bater aqui, saiu aquele troço lá, não foi, mano? Sério, eu vou ter muita raiva nesse bagulho. Aqui vai ser aquele negocinho lá. Vai. Pui guento. Vamos, foi-se embora. Eu não vou entrar aqui mais, não. Eu vou entrar aqui mais, não. Ah, aqui tá de boa. What the fuck? Mano, me explica o que é isso. Eu vou pro... Não, parou. Parou, velho. Mano, já tá começando... Já tá passando do limite. Já tá passando um negócio do limite aqui, meu irmão. Como eu vou pular o bagulho... Eu já... Eu morri de novo. O troço nem tocou em mim. O negócio nem tocou em mim, mano. O negócio... Ah, meu Deus do céu. Mas, pera aí, mano. Deixa eu... Ah, vou... Tchau. Vai-te embora. Vai-te embora. Não vou entrar aqui mais aqui dentro, não. Pera aí, calma. Eu quero entender como é esse bagulho aqui. Eu vou pular o troço. E o troço tem uma parede camuflada invisível, mano. Os caras tão brincando de... Liga da justiça aqui, velho. Ó, vai-te lascar. Como é que eu vou pular esse troço? Já tô com menos... Eu já tô até negativo de vida. Como é que o cara tá negativo de vida, mano? Eu tô com menos quatro vidas. Isso, meu Deus. Mano. Pera aí. Ô, vai-te embora. Vai-te embora. Tu já foi. Pera aí. Calma. Calma. Eu vou entender aqui a lógica das... Será que esse negocinho verde dá pra subir aqui em cima, mano? Ô, louco! Começou a produção mesmo. Que isso, menino? Pera aí. Eu pego um. Esse negócio deve ser bom, mano. Não. Vou pegar, não. E não para, não? É formiga. Agora não para, não? Pera aí. Olha o negócio aí já se abrindo aqui, mano. Agora lascou, velho. Agora lascou. Vou tentar pular pra... Fela da mãe. Eu quero saber como é que eu vou passar dessa bagaça, mano. Eu pulo, o troço sai um negócio que sai um monte de formiga de dentro. Vou passar a voada aqui. Eita. Já deu um... Foi um mano e roupa ali no... Ó, pera aí. Deixa eu entender. Se eu pular em cima desse bagulho aqui, vai aparecer aquilo. Ó, aqui não apareceu nada, não. Aqui nada, não. Aqui nada, não. Não aparece nada. Quando eu pulo, a desgraça... Mano, sério. Sério, calma. Calma. Menos seis de vida já. Menos seis de vida e eu não comecei... Eu não passei nem do começo ainda. Minha irmã, eu já estou pegando o ar. Sério, já estou pegando o ar. Já estou pegando o ar. Pera aí, calma. Ó, chega aqui. Ó, 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 ó. Chega aqui no quadrado. Ó, vou pular, ó. Não tem nada. Não tem nada, mano. Pera aí, pera aí. Olha, moleque. Olha, passamos. Pera aí que esse negócio vai matar aqui. Vai, deixa ele se embora. Beleza. Vamos quebrar aqui. Quebra... Não. Vai-te embora. Esse negócio também vai zoar. Aí ele já foi. De boa. Pera aí, pera aí. Eita, eu estou errando até o... What the fuck? Eu estou... Eu vou pular o negócio lá do carro fudé do judo e cai na minha cabeça, mano. Não. Sério. Eu nem toquei no negócio, maluco. O negócio lá em cima, velho. O negócio lá em cima e o negócio cai em mim, mano. Me explica esse jogo. Qual é a lógica desse jogo, velho? Isso aqui é para o cabra terminar. O cara vai só pegar com isso, mano. Sério mesmo. Pera aí, pera aí. Ó, passamos aqui. Eita. Quase que eu morro. Vamos quebrar esses palcaços aqui. Aí o negocinho não mata ali. O negócio branco ali, a bola de neve. Não mata, né? Não mata. Só me mata. Pera aí. Calma. Eu acho que eu coisei nesse negócio. Se eu pular aqui, é o negócio ali quebra. Então eu não vou pular. Eu não vou pular aqui. É, aqui tem nada. Eu... Eu passar correndo. Eita. Ai. Pera aí, mano. Calma. Já tem uma bandeira ali. A bandeira... Pera aí. Calma. Eu vou direto essa bandeira. Pega. Olha. O que é essa bandeira, mano? Salvamos uma nação aqui. Pera aí, mano. Pera aí. Pera aí. Que... Pera aí. Essa estrela deve ser boa, mano. O cara ali... O cara com óculos escuros, só canchando. Foi-se embora. Não. Esse aqui... Eu não vou nem pular em cima desse... Olha. Se eu pular em cima disso aqui, vai sair um monte de arma atirando em mim. Olha o tamanho do troço, mano. Pera aí. Esse, mano. Vai pra lá. Esse jogo é... Ah, entendi. Entendi. Não. Ah, mano. A bandeira ali foi um checkpoint, ó. Mas eu entendi. Eu entendi ali. Beleza. Os caras tão passando aqui e não cai nada. Eu vou pegar carona com eles. Bora. Vou bem devagarzinho aqui com eles também. Vai te lascar, mano. Porque o negócio desce, velho. Não. Me fala aí porque... Eu vou por cima. Pronto. Não. Não tem problema. Eu vou por cima. Aí eu caio nessa merda. Eu erro aqui e caio. Não. Calma. Calma, mano. Tô comendo 10 de vida só. Tá bom. Tá bom pra iniciante. Ah, bom. Merda nenhuma, mano. Calma. Calma. Ó, já passando. Aqui vai ter um negócio invisível de novo que eu sei. Pera aí. Calma. Não teve nada. Não teve nada, mano. Não teve nada. Ah. Aí... Não tem ali, mas tem aqui. O negócio invisível. Meu amigo. Meu amigo. Que eu já tô pegando lá com esse negócio, mano. Eu já tô pegando lá. Pera aí. Pera aí. Eu vou fazer assim. Eu vou testar onde é que os negócios invisíveis estão. Vou descer a câmera do quadradinho e vou pular. Ó. Aqui tem. Ah. Aqui. Ó. Pega. Peguei o besta. Ô, bobinho. Bobinho. Peguei ali. Ó. Eu já vou pular daquilo ali. Agora eu já tô ligado com o meu bagulho. Aí. Ó. Jogo otário. Jogo otário. Agora eu tô ligado. Ó. Ó. Vocês falharam. Falharam. Eu vou pular aqui direto. Vai te lascar. Vai te lascar até em cima. Mano. Vai. Pô, merda. Eu já tô pegando lá. Sério mesmo. Ai, meu Deus do céu. Menos 13 de vida. Eu pensando que eu ia perder no mínimo duas vidas nessa bagaça, velho. Sério mesmo. Pera aí. Calma. Calma. O boneco agora vai cair. Pera aí. Deixa eu pular aqui. Aqui não tem. Aqui não tem. Calma. Olha. Apareceu esse invisível aqui. Olha. Passamos, mano. Passamos. Eu ia entrar... Não. Eu vou entrar nesse canão. Eu vou entrar nesse canão. As bolas de neve caem do céu, mano. As bolas de neve caem do nada, velho. Aí eu caio ali. Eu erro o clique aqui no teclado. Eu erro o botão. Menos que... Hum. Meu amigo. Ratão. Sem brincadeira, jogo. Não faz isso não, mano. Não faz isso não. Pera aí. Pera aí. É daqui que tem que pular. É daqui que tem que pular. Pera. Beleza. Pulamos aqui. Pera aí. Calma. Calma. Muita calma aqui. Eu não vou entrar nesse canão. Até porque não dá. Eu já tentei aqui, ó. Eu falei que não vou entrar e tuf, tuf. Botão pra baixo. Pera aí que vai vir aqueles negócios. Eu quero saber como é que eu vou passar. Pera aí. Vamos devagarzinho aqui. Ó. Calma. Calma. Bora, hein, filho. Ai. Agora eu já sei o guardadinho que vem. As bolas de neve do nada caem do céu. Agora eu já sei os guardadinhos que as bolas de neve vêm. Não. De boa. Agora a gente... Agora a gente desinveste. Calma. Muita calma, mano. Porque esse negócio aqui não... Fela da mãe. Fela ou coelho morto ou gato morto. Gato morto quer dizer, mano. Gato que tem força nem pra pular ali. Aquela bagaça, mano. Pera aí. Calma. Sim. Eu queria que você não pulasse, viu, mano? Meu Deus. Até a nuvem que tá parada na bagaça vai me matar, mano. Não. Essa foi o cúmulo. A nuvem tá lá na boa, na dela. Na dela, tá ligado? E eu fiz uma manobra aqui radical, moleque. O bicho caiu e eu não. E a nuvem parada, mano. E a nuvem me mata. Isso é uma... Mano. Sério mesmo. Até a nuvem, mano. Vai te lascar. Sério mesmo. Quem foi que desenvolveu essa bagaça, mano? Isso deve ser um doente. Calma. Eu vou ter que pular. Aqui o cara tem que se preocupar com a nuvem que tá no mapa. Quase que eu toco. Quase que eu toco. A cara dela. Tem dois rios nessa bagaça. Pera aí. Calma. Eu não sei como que eu vou fazer aqui. Corre. Gato morto. Gato morto. Eu coloquei pra trás. Menos 20 de vida. Meu irmão, chega em menos 30 eu paro o vídeo. Senão eu vou quebrar tudo aqui. Sem lesseira mesmo. Chegar em menos 30 eu paro. Dá não, mano. Vamos embora. Vamos embora. Beleza. Eles vão vir aqui. Olha. Vem, otário. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Vem. Aê, moleque. Aê. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? O que é isso? Ganhamos? Hã? Vale não. O jogo tá roubando. O jogo puxou meu personagem e eu tava nem mexendo. Vale não. Vale não, mano. Sem lesseira. Tá roubando. Tá roubando. Eu cheguei lá e eu nem fiz nada, velho. Ele começou a descer, puxou os negócios e caiu um negócio do céu, mano. Ganhou uma bola de neve do céu, mano. Não, mentira, velho. Caraca, mano. Não. Eu acho que aquilo ali era o final, velho. Eu tava tão perto, doido. Não, mano. Caraca, velho. Pra eu acabar logo essa agonia desse jogo. Ó, eu vou vir aqui. Eu vou enganar o besto. Ó. Cadê? Desce. Desce, espraga. Ui! Morrinha! Meu irmão! São as infeliz das costas oucas. Na hora que eu vou... Elas não descem. Na hora que eu vou de novo, elas descem. Como é que pode um negócio desse? Bora, vai, vai, vai. Bora, gato. Bora. Agora eu tô irado. Eu nem pulei por cima. Consegui ali fazer a bagaiça. Vamos pular aqui logo. Agora eu vou... Mano, vou na frente. Vou na frente. Tô irado. Chego aqui. Já enganamos. Já pegamos aqui as bolas de neve. Mó de otária. Deixa elas descer aqui. Opa. Toma, Mó de otária. Calma. Acho que eu vou ter que pular por cima daquele troço ali. Da lâmpada ali, ó. Eu fui pular por cima da lâmpada. Aí, passou um negócio amarelo assim, que eu tô lembrado. Porque eu acho que aquilo ali, se pegar em mim, já era. Porque tudo aqui mata. Se você cair no chão, você morre. Porque o chão afunda. Você passar por cima da nuva, a nuva lhe mata. Porque a nuva é... É do capeta. Então, beleza. Eu vou tentar pular por cima daquilo ali. Aí, eu vou pular por cima. Mas ver um negócio aqui da velocidade da luz e me mata. Porque eu nem vi aquilo ali. Eu nem vi. Eu nem vi. Meu irmão. Sério mesmo. Aquilo ali, eu acho que é a chegada. Aquilo ali, eu acho que... Aquilo ali já dá pra... Já é a chegada. Vamos enganar os bestos aqui de novo. Ó. Enganamos as otárias. Vem, vem. Vem, otarinha. Vem. Vem. Calma. Sério, mano. Eu não sei agora como que eu vou fazer. Ó. Calma. Vamos lá. Eu vou... Eu vou deixar chegar bem na pontinha. Eu vou ver se o míssil vem. Vem, miss. Vem. Enganei o míssil. Olha. Tem mais... Agora eu vou me embora, mano. Ô, miss otário. Aquele negócio amarelo, amarelo ali, é um ímã. Só pode. É ração de gato. Porque o gato ia pulando, ele voltou. Mas detrás de um negócio. E o negócio matou ele, mano. Sério mesmo, velho. Não. Mano, se eu chegar em menos 30, eu vou pedir ajuda ao Google, mano. Selezeiro. Não dá, não, velho. Não dá, não. Vocês gostam de eu sofrer mesmo. Vocês são sem pena, né? Chegando nessas novas bestas de novo aqui, velho. Elas demoram até pra descer, mano. Demoram até pra descer. Devagarzinho aqui. Ó. Eu vou fazer com muita calma pra vocês verem. Que esse negócio não sou eu que tô errando. Ó. Eu vou chegar aqui na pontinha. Vou pular. Enganei o negócio da luz. Agora eu vou fazer carreira. E vou pular. Pô, pera aí. Ixi, mano. Pera aí. Vem pra pontinha aqui. Vem pra pontinha. Ó. Do gato. Irmão, o negócio aqui é realismo. Ultra 3D. O gato tá lá só com uma perna assim em cima do negócio ali, tá ligado? Vamos lá, ó. Correu. Chegou na pontinha. Passei. 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 Sim. Entra aí dentro. Como é que entra aí dentro? Entra. Sim. Vai entrar não? Eu zerei o jogo, rapaziada. Zerei. Passei. Só que ele não quer entrar. Eu passei. Tem um buraco ali. Eu não vou buraco não. O buraco vai me matar. Eu tô com medo de vir pra aqui. cair aqui, sair um robô e meter bala em mim. Do jeito que esse jogo é? Pera aí. Não. Entendi. Não. Beleza. É. E agora? Vou fazer mais nada? Vou fazer mais nada? Pera aí. Calma. Calma. Tem jeito em entrar. Vá. Deixa eu... Rapidão pra eu apertar todas as teclas do teclado. Tô zoando. Pera aí. Sério mesmo. Tem que ter alguma coisa aqui, mano. Pera aí, rapaziada. Rapidão. Eu vou ali no Google. Vou procurar uns bagulho. Que é o jeito, velho. Tem que ter acontecido... Como é que eu vou descobrir esse negócio só, homem? Como é que eu vou descobrir isso só? Pera aí. Deixa eu ir aqui no Google. Pera aí, mano. Pera aí. Ah, mano. Agora eu me começo a... O bagulho aqui, velho. Agora eu vi. Pera aí. Eu vou matar. Parece que aqui não tem mais jeito. Partiu fazer catmata agora em um minuto. Um minuto. Se liga aí. Pulamos aqui. Vem na moral. Pula aqui. Chega. Fight to parkour. Parkour. Bora gato. O gato já vem. Já pula aqui. Eu já afasto. Já pula aqui. Já faz o negócio. Opa, calma. A nuva assassina. Dá um migué. Volta. Deixa as bolas de nevinha. As bolas de nevinha. Tá descendo. Aí eu subo aqui. Ó, calma. Calma. Ele vem aqui na ponta. Eu vi o cara fazendo lá. Ele vem aqui na ponta. Eu tava vendo certo até aqui. Pula. Ligando o besta. Aí ele vem pra cá. Pra ponta aqui. Assim, ó. Pula por cima. Ah, mano. Nem eu vendo eu acerto o negócio, mano. Nem eu vendo eu acerto o negócio. Pera aí. 28. Partiu não chegar em menos 30. Não vou chegar em menos 30 vida. Não. Vou não. Vou não. Vou não. Vou passar antes de menos 30 vida. Ó, já enganamos as bestas ali. Vem. Vem, vem, nuvinha. Vem, nuvinha. Ah, pronto. Passamos. Ele vem aqui na ponta, ó. Chega aqui na ponta. Bem na moralzinha aqui. Aí pula. Aqui, mano, besta. Ele vem bem na ponta aqui. Aí. Mentira, mano. Vai te lascar. Vai te lascar, mano. Como é que pode, velho? Como é que menos 29. Só tem uma vida agora. Vai ser nessa. É nessa, mano. É nessa. É nessa, velho. Calma. 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 É nessa. Não. É nessa. Eu já ganhei. Já ganhei. Eu tô com medo daqui, mano. Ah, já vem as outras. Eu não sei o que eu tô errando, mano. Eu tô fazendo o cara feio no vídeo, mano. Ó. Ixi, quase que eu pulei o troço. Tá bom. Vem na ponta aqui. Otário. Otário. Olha. Consegui, mano. Calma. Deixa eu me lembrar. Ele veio pra cá aqui assim, ó. Ó. Olha. 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 Ganhei. Mano, mentira. Acabou. Rapaziada. Menos 29 vidas. O que é isso, mano? Ah, deve ser a primeira fase. Eu não vou gravar essa. Eu não... Tá bom, mano. Tá bom. Eu não vou passar mais raiva, não. Rapaziada. Depois sai o vídeo, mano. Se você gostou, deixa aquele teu like maroto. Ah, tô ficando com raiva aqui. Deixa, mano. Deixa o like. Na moral. Clica aí embaixo pra me ajudar. Na moral mesmo. Eu passei raiva com esse gato do capeta aqui, velho. Ó. Deu raiva. Eu tive que olhar até no Google, meu irmão. De for esse infinito das costas que eu me fez raiva. Se você gostou, deixa aquele teu like maroto. Se você achou engraçado, mano. Compartilha esse vídeo pra um colega teu. Manda. Mano, se você achou engraçado, compartilha pra ele. Tá bom. Beleza? Se você quiser falar comigo, tirar alguma dúvida. Me segue nas redes sociais. Meu Twitter e meu Facebook. Tá aí na descrição. Tudo tá aí na descrição se você tiver alguma dúvida. E é isso aí, rapaziada. Me segue lá no Facebook e no Twitter. Deixa teu like. Se você gostou mais ainda, se você gostou de fazer os seus favoritos. Eu tô falando rápido, só mostra. Mas é assim mesmo. E, mano, se você é novo, se inscreve no canal. E é isso aí, mano. Eu já tô com raiva. Vamos embora aqui. Falou. Fui. Tudo de bom. Valeu, rapaziada. Fui. Bom jogo, velho. Capeta. Vai pra lá. Tchau.